Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? São Boaventura, Bispo do século XIII, afirma que, do conhecimento de Jesus Cristo, emana a compreensão de toda a Sagrada Escritura. A fonte da Sagrada Escritura não está na investigação humana, mas na divina revelação que brota do Pai das luzes, de quem toda a paternidade no céu e na terra recebe o nome. Desse Pai, por seu Filho Jesus Cristo, vem a nós o Espírito Santo, e por esse Espírito Santo, que reparte e distribui os dons a quem quer, é-nos dada a fé. Pela fé, Cristo habita em nossos corações. Ela é o conhecimento de Jesus Cristo, de onde se origina a firmeza e a compreensão de toda a Sagrada Escritura. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, compartilhe. Liturgia Diária Na vida cristã, tanto o trabalho como a oração são importantes. No sábado passado, Jesus convida os seus discípulos para irem a um lugar à parte, para rizar, refletir e fazer silêncio. Mas assim que desembarcaram, foram recebidos por um grande número de pessoas. Jesus se compadece. Compaixão aqui significa um movimento interior para amar, para criar empatia, envolvendo-se com o drama do próximo. Ele assume a posição de pastor, porque eram como ovelhas sem pastor. Essa passagem tem uma profunda conexão com Ezequiel 34, versículo 11. Nesse texto, o Senhor mesmo diz, Jesus conhece a necessidade das ovelhas e lhes oferece sua palavra e o alimento material. Com a multiplicação dos pães, saciou-se em como o homem, sem contar as mulheres e crianças. A multiplicação dos pães é símbolo daquilo que Jesus vai nos dar, que é a Eucaristia. O pão com sabor de eternidade e de vida eterna. No caminho eles se depararam com uma enorme tempestade. No meio dela, Jesus apareceu andando sobre as águas. Quando entrou no barco e comandou o vento e as ondas, havia uma calma total. Em nossas leituras de Marcos, durante a semana, essas duas cenas são ignoradas nesse ponto. Em Marcos capítulo 6, versículos de 53 a 56, no evangelho de hoje, encontramos uma síntese da ação de Jesus em favor do seu povo. Ele nos revela a tremenda fome do povo, de ter um encontro pessoal com Jesus, um encontro transformador, a cura do corpo e também da alma. As pessoas reconhecem o Senhor e imediatamente partem para todos os lugares, trazendo aqueles que precisam de cura. Jesus, por sua vez, estava visitando cidades e aldeias, os enfermos, fortes em sua fé, só pediam permissão para tocar as bordas de sua roupa. E todos os que o tocavam ficavam curados. A presença de Jesus em nossas idas e na vida das pessoas que o encontram, que fazem com ele uma experiência de amor, é transformadora e revela-nos a presença do céu na terra. Acolher a pessoa de Jesus e sua palavra é algo profundamente libertador, não só das doenças físicas, emocionais ou espirituais, mas também nos compromete com o reino e a vida nova, sem exclusões, sem a dor e o sofrimento da humilhação ou discriminação, e nos remete à construção de uma sociedade nova, que tenha como seu fundamento o amor ágape, que implica em partilha, acolhimento e superação de toda maldade. Vamos rezar? Senhor, quero ser sinal da vossa compaixão para o mundo. Sei que sou limitado e pecador. Dá-me a sensibilidade diante da dor e do sofrimento do próximo. Que o meu silêncio não seja excludente, mas acolhedor. Que os meus braços não afastem as pessoas, mas se estendam para acolhê-las. Que eu seja generoso na partilha e com o meu pequeno esposo e de outros irmãos, possamos multiplicar a generosidade no socorro aos necessitados. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.